O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta quinta-feira, dia 6 de junho. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A deputada Tereza Brito do PV apresentou o projeto de lei que institui a Semana Estadual de Combate à Mortalidade Materna. É importante fazer esse trabalho para que a paciente entenda que é importante fazer o pré-natal, ter um acompanhamento bem feito. Esse acompanhamento tem que ser bem orientado, assim que também como se ela se sentisse lesada nos seus direitos de ter esse atendimento pré-natal bem feito, ela denunciar. Então é muito importante esse projeto, nós vamos trabalhar tanto a gestante, o combate à mortalidade, desde a gestação, ao momento do parto e pós-parto. Foi aprovado em plenário o projeto de lei da deputada Flora Isabel do PT, que institui em todo o Estado o aplicativo Salve Maria, como política de combate à violência contra a mulher. Esse instrumento, o Salve Maria, o aplicativo, ele tem ajudado muitas mulheres que vivem a violência doméstica, que são espancadas, ameaçadas de morte, porque a mulher, ela aciona o aplicativo e a viatura da polícia chega ao local. Não só a mulher que está sendo agredida, mas os vizinhos, pessoas que passam. Então é um aplicativo muito importante. Acompanhe agora as notícias direto do Parlamento Estadual. No final do mês de abril, o governo federal anunciou um corte de 30% no repasse para as universidades federais de todo o país. Isso gerou manifestação em todas as capitais brasileiras. O deputado Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, propôs que esse assunto fosse discutido aqui na Assembleia Legislativa, em audiência pública, com a participação dos reitores da Universidade Federal do Piauí e do Instituto Federal do Piauí. Nós buscamos aqui, primeiro, conhecer por quem de fato dirige essas instituições, qual é a realidade mesmo. A gente conhece muito de atos públicos e da imprensa. Nós precisamos conhecer dos gestores e dos representantes, dos professores e dos estudantes, qual é o impacto que isso tem. E a partir daí, o que nós podemos propor enquanto parlamento para ajudar a encontrar uma solução que seja cabível nesse momento. Os frequentes assaltos nas proximidades dos bancos e também dentro das agências bancárias, principalmente no interior do Estado, preocupam a todos. E para cumprir algumas leis que já vigoram no Estado e na capital, o deputado Henrique Pires propôs a realização de uma audiência pública. Existe uma lei aqui em Teresina, por iniciativa da deputada Flora Isabel, quando vereadora da capital, que só permite a permanência do cliente em fila bancária no máximo por 30 minutos. Também, por lei aprovada aqui na Assembleia, por iniciativa do então deputado estadual Flávio Nogueira, os bancos são obrigados a permanecerem com segurança nas agências bancárias e nos casos eletrônicos. Para discutir o cumprimento dessas duas leis, o deputado Henrique Pires propôs a realização de uma audiência pública, com a presença de representantes dos bancos e também da segurança pública. Foi esclarecedora, não é assim satisfatória, porque eu duvido que alguém seja confortável ou satisfeito com o serviço que recebe nos bancos, seja no autoatendimento ou dentro das agências. A lei de 30 minutos não é cumprida, a insegurança é muito grande e a população fica desassistida. E as pessoas não são obrigadas a mexer com aplicativos, as pessoas querem um atendimento direto para resolver o problema de um dinheiro dele que ele paga para deixar no banco. Essa audiência pública gerará frutos para melhorar o atendimento ao consumidor no Piauí. Seguimos em constante evolução, adaptação acelerada na maneira de comunicar. Doze anos ligados em você. A Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.